O Sub-Zero Scorpion, quem diria? Isso pra mim é inédito, Sub-Zero Scorpion 1. Aqui, eu acho que é. Ah, tem, tem aqui ó. Fala seus lucros, sejam bem vindos a Team Players, estamos aqui continuando a história do jogo. Estamos aqui em fogo e giro, que é o Sub-Zero Scorpion. Ele tá com uma marca no olho. É o Sub-Zero, então, tá vivo. É o irmão dele, que virou noob Saibot. Ele tem uma história gigantesca também, bate-papo pro caralho. Seu ouvido está ruim, Sub-Zero. Reconheci os seus passos, Hanzo. Cadê o Scorpion? Não vou deixar que ameace meu clã de novo. A velha fábrica Ciborgues Lin Kuei estava morta e soterrada nesta pedreira. Até a ruptura do tempo, agora Sektor voltou para reativá-la. Ele está modificando os guerreiros Lin Kuei sequestrados do meu templo. E o Sub-Zero também tá com a cara do Scorpion, tudo igual. Podemos entrar por aquele túnel, mas um ataque frontal seria... Sangue. Um perigo desnecessário tem uma outra entrada, menos protegida. Qual é o resto do seu plano? Contar com uma ajuda interna. Interna de quem? Esse é um robô, caralho. É só desativar um robô. Vendo 800 facadas no robô. Podia sair um Sub-Zero no meio disso aí, né? Ia ser legal. Olha lá, os caras pelados ali. Robotizado. Robotizado. Um monte de gente escala pelado aqui, cara. Um monte de gente escala pelado aqui, cara. Ai, um pedaço. Oуст. Um missionário robô. Vamos vingar seu clã. quem que será que é que o sector aparelho Sirex Sirex era bem tecnicamente até o começo é um pedaço essa é a outra mulher, tem a Chronicles, o Geras e esse maluco que não sei quem que é ele tá com uma caia de sorrisinho o Sirex engraçado a Frost você corrompeu nosso clã quando se juntou com essa escória do Shirai Ryu, com a ajuda da Chronicles, eu vou restaurar a honra dos Lin Kuei só vizinho proteja o Sirex, precisamos dele em nenhum futuro você está apta para comandar os Lin Kuei cara, ela tá com a roupa da minha Frost, com a roupa da Chronicles, com a roupa da Chronicles tem um Sector, tem um monte de Sector ali atrás de mim cara, o que é isso? Machado Polar Explosão de Ciclo esse aqui que eu estou explosando? eu estousupp... você não mel, Lin Kuei cara, ela virou um robô cara Não dá pra dar os combates, mano Toma Toma Frost Você se deu mal, Frost Ai, deu uma bugada agora, hein Você tá se enganando, Frost Agora eu vou com o Scorp Não dá um jeito no Cyrax Congelou todo mundo Lança Portal do Inferno Toma Toma Caralho, ele vem morto Ah, fodeu Caralho Caralho Ninguém merece a escravidão Ninguém merece a escravidão Rápido, antes que venha o Myceborg Sling Kuei Vai demorar pra ele inicializar Ah, no Cyborg Olha o irmão dele Caralho, ele tá com o negócio nas costas, encravada Ah, esse vai ter que ser o Sub-Zirno, né? Tem um negócio pendurado no peito O Sub-Zirno tá muito massa Ah, não tem um negócio pendurado no peito É massa Demorável botar esse ataque assim, na verdade Se tu pensar Porque o Sub-Zirno gera um negócio de gelo Então, tecnicamente Caralho, chato, hein Ah, tomei Toma Toma Batei meu irmão de novo Batei não neles, só derrubo Só derrubo mesmo Falta um Batei ainda Batei no Cyrex, batei no Bi-Han Batei na Frost Não, me arrancou o meu coração Me fez ser a máquina Sua alma está em casa da Cyrex Acredite, eu tenho experiência nisso Quai-Ling É você? Está tão velho Está tão velho Explica-nos depois Por enquanto Saiba que temos o mesmo objetivo Destruir o Cyborg Slim Kuei Precisamos de ajuda Cyrex Posso desativar a rede de comunicações Ela desligará esta fábrica E todos os Cyborgs Slim Kuei conectados Ah, mas o Sexta está vindo aí na parada, né? Agora é a vez do Scorpion Fogo é comigo mesmo É o Azul que é o Sub-Zero Agora é o Sub-Zero Agora é o Sub-Zero Fight Porra Girada Caralho Chato pra caralho Fica subindo Ah, me solta, caralho Fica batendo Para de me bater Você vai sofrer Toma Toma Duas rápidas Você nem viu Eu sumi Você nem viu É, então não sei quem que são aí na história Então vai ser meio difícil pra mim Entender Consegui Vou reformar os motores do sistema E desativar todos Adeus Kuo e Liang Não é o fim Vou dar um jeito de te restaurar Tudo é possível Hanzo e eu somos prova disso Não me traga de volta na forma de máquina Não posso viver assim Máquina ou humano Você tem alma de guerreiro Enquanto eu for o grão-mestre Você é bem-vindo aos Lin Kuei Isso aí é que você é bonzinho Caralho Caralho A fraxe tem os poderes também Vamos persegui-los Primeiro vamos falar com o Raider O Gareth, o Kano E o Aaron Black Nossa vida crônica Terá tudo o que precisar Mas não posso dar um preço Sem saber o trabalho Você vai ver O Kano do 1 Saiu 1 e os 2 né Pode consertá-lo A estrutura tem danos Os circuitos estão bons Mas parece que alguém limpou o software O conserto não vai sair barato Quando estiver consertado Seria possível replicá-lo Centenas de vezes Milhares Não tem o poder Poder de nada Não tem Não vai ser fácil Mas tudo é possível Com a ajuda certa Você parece o Johnny Cage Caralho O Kano E ela te proverá Pode aceitar Confia em mim O Kano 2 O Kano 2 Ou em quem Mais você confiaria Não tava de sacanagem Ela é um espelho Refletindo o passado Nossa Mas vai garantir Todos os clãs top Como assim Impossível né Em todos os mercados Muito bem Vamos aos negócios Conseguiu falar com seu pai? A rede ainda tá inativa Odeio estar tão longe Meu pai deve tá super preocupado Paciência Você vai conseguir Eu sei que meu pai ainda tá vivo Mas é como ver um fantasma Entendo perfeitamente Mas não são fantasmas São reais Dá pra ficar mais bizarro Dá Vou botar mais um tempo ainda Nossa O Jackson Quando tava fazendo Tá podre Eles modificaram todos os personagens Logo do tempo Modificando os personagens Bem diferente Dando um soco no Kim Ainda não apareceu Não sei se é o Jackson Começou ainda História do Jackson Vamos 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 Tá acabadaço Tudo podre Acabadaço Só bebendo Só bebendo Crônica O que é que é com o Jackson 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 Brinks Jackson Brinks Eu tenho medo Vim oferecer a você uma nova vida Nossa Ele vai se corromper Muito generoso da sua parte Já que nem nos conhecemos Não nos conhecemos Não nos conhecemos Mas te conheço Quanta bravura você mostrou Quantos horrores sofreu Não era esse o meu plano para você Seu plano Era para ter se aposentado Era para ter se aposentado com distinção Não humilhado E bem mais tarde General Jackson Brinks Acima de tudo Sua filha nunca serviria Nem teria de suportar as tragédias que você sofreu Mas começou e eu não vi Sua casa Deveria estar repleta de crianças Será que começou e eu não vi? Fiquei na dúvida agora Aqui eu acho que é Fala seus loucos Eu acho que começou e eu não vi o nome Do episódio Fala seus loucos